E aí, pessoal, tranquilo? Quer dizer, tranquilo não tá, né? E aí, Felipe? Tranquilo não tá, né? É, complicado. Tá complicado. Então, olha só, pessoal, o que que tá acontecendo? Eu acho que, pelo título vocês já sabem, eu acho que todo mundo aqui gosta de importar produtos, no nosso caso aqui, produtos de informática, hardware, placa de vídeo, processador e etc. Enfim, isso acaba sendo mais complicado, né? Nosso canal sempre abordou bastante aqui importação de produtos. produtos, sei lá, cara, já faz 2, 3 anos mais até, 3, é, 3 anos mais ou menos que eu importo diretamente lá produtos pra gente poder trazer no canal e tudo mais e tal. E o que que acontece, tá? Geralmente esses produtos não são taxados, tá? Então a gente acaba tendo ali um custo-benefício legal, só que tem um porém. Um mês atrás, mais ou menos, né? Um mês atrás, por aí, eu lancei esse vídeo aí que eu falei sobre uma notícia que saiu em alguns sites, portais e tal, sobre uma medida provisória que tende a taxar todos os itens do AliExpress, do Shopee e tudo mais, dessas empresas que vendem, que era uma medida provisória, né? O Felipe falou que não era medida, né? Não, eu não sei. É, enfim. Não lembro, porque agora... Mas agora é, tá? Agora é oficial, de fato, isso aí. Todo mundo pensou que, tipo, ah, isso aí realmente não ia dar em nada, até porque a gente fez um baixo assinado, né? Lembro que parece que tá com 70, que tá com quanto lá? 75 mil? Acho que é isso, né? Não sei. Um 75, 80 mil, vou deixar pra vocês, inclusive, na descrição. Não adiantou em nada. Não adiantou em nada. Infelizmente, não adiantou em nada, tá? E, enfim, eu quero falar um pouco o que vai, talvez, acontecer, como é que vai ser. E o que acontece, galera? Essa medida provisória aí tende a taxar, tipo, é pra taxar todos os itens que você compra diretamente em AliExpress e, sei lá, Shopee, esses sites aí que vendem, né, no exterior. E quem que criou isso daí, né? Mais uma vez, já falei isso aí no vídeo. É os grandes empresários aqui do Brasil, né? No caso lá, o CEO da Multilaser, a gente tem ali o Luciano Hang também, né? O velho da Havan. O que mais? Enfim, são esses caras aí. E quem tá junto, você viu quem tá junto também agora, Felipe? Não vi. Mercado Livre. Ah, isso eu vi. Mercado Livre. Olha só, galera. Aí o que acontece? Tem várias pessoas que compram e vendem, fazem estoque e tal, e usam o Mercado Livre. E pagam certinho e tal, né? Mas usam o Mercado Livre. O Mercado Livre falou que não se importa com essas pessoas. Tipo, tá ali. Vou ler isso aqui. Tipo, ah, não. É a minoria. O que importa ali é que realmente a massa não tá pagando um imposto que precisa ser pago e tal. E é isso aí. Então, e outra, que eles vão pedir pro Alexpress e essas outras empresas se adequarem e vão dar um prazo de 90 dias. É isso? É 90 dias, né? É 90 dias pra se adequar. Pra se adequar. E aí, o que acontece? O que é essa adequação que estão falando aí, tá? Por exemplo, aqui na Amazon, vou deixar pra vocês uma tela gravada aí, tá? Que olha só, quando você vem aqui pra comprar alguma coisa na Amazon do exterior, no caso, né? Dos Estados Unidos. Você tem todo ali os produtos e tal. Em dólar, você pode ver de quanto que custa ali, ó. Ó, 459 por 499 dólares. Nessa placa de vídeo aqui, legal, tá no preço bacana. Só que você tem aqui, ó, do lado, detalhes aqui, ó. De importações, né? Taxação, né? Importação e tudo mais. E também shipping, que no caso é a entrega, né? Você vem aqui em detalhes e olha só o que acontece. Quando você clica aqui, ó. É o frete internacional, 18 dólares. E aqui embaixo, 496 dólares de imposto estimado. Ou seja, é mais de 60 dólares. É mais de 60 dólares. Isso aqui é mais, sei lá, cara, quase 100% de imposto isso aqui. É muita coisa. Vamos clicar aqui pra ver? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem bastante coisa aqui. É que tá aí, tipo, eles não têm controle, né? Chegou aqui no Brasil, aí já é. Aí não tem muito o que fazer. Tanto que a gente já pagou mais 100% em imposto. Sim, exatamente. Isso aqui já aconteceu com a gente, né? E aí, ó, falta até hoje, cara. É, você paga na origem o imposto. É tipo, e o Aliexpress vai ser exatamente assim. Você vai pagar na origem, sabe? Comprar um negócio lá, paga lá. Aí você já vem aqui, já com o imposto pago. Aí seria bonito, né, cara? Chegar aqui ainda, tem imposto ainda. Nossa, cara. Assim, você paga aqui no Brasil, cara. É uma das cargas tributárias mais altas que a gente tem no mundo inteiro, galera. Isso é nítido. Pra hardware, a mesma coisa. Pra componente de informática, a mesma coisa, né? Enfim. E aí a gente não vê retorno, né? Sendo sincero, a gente não vê retorno, né? E, cara... E outra coisa que você falou, Felipe, que eu achei interessante, né? Que todos esses empresários que vendem aqui, tem comércio grande e tudo mais, como a Havan, por exemplo. A maioria vem do exterior, as coisas dele, não vem? Sim, com certeza. Vem, sei lá, de Taiwan? Não sei. Só colocam lá, que é da marca... Pois é. Em cima, como logo, né? Exatamente. De fora. A maioria faz isso. Exatamente. Tipo, né? Então, vamos supor, olha só. A gente tem aqui... Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas olha só. A gente tem aqui uma GTX 1060 de 5GB. Cara, é uma placa de vídeo muito legal. Hoje, você não... Será que vale a pena ainda com a taxa de 60%? Será que vai... Aí, será que ainda vai valer a pena a gente comprar itens de informática? Não sei. Vamos colocar aqui 60%. Vamos dar uma olhada. 2144. Não. 2144. Será que vale? Porque aí, o que que acontece? A gente tem que ver se a gente consegue encontrar esse tipo de placa aqui. Então, olha só. No mercado livre, uma 1060 de 5GB não existe. Mas de 3GB tá aqui, ó. 2... Ó, a galera já tá revendendo, cara. A galera já tá revendendo. 2.199. Diga aí, Felipe, o que você ia falar? Não, e... Com certeza não vai ficar em 2100. Vai ser um pouco mais. É o que acontece ali no Amazon. É exatamente o que acontece aqui na Amazon. Dá um exemplo de um aparelho que a gente recebeu aqui. Sofrimento. Foi um dos celulares, né? Que a gente fez esse review aí. O celular custava 1100 reais. Teve 749... Ah, você tá com a foto aí. 749 de imposto de importação. O Ivair tá colocando os valores aí. Mais 438 de ICMS. Mais 113 de administrativo. Serviço de administrativo. E o total foi 1300 reais, cara. De imposto. O aparelho custava 1000 reais. Cara, então assim, é exatamente isso que eu ia falar pra vocês. Provavelmente. Se isso passar, não vai ficar em 60%. Não vai ficar. Vai ser mais. Vai ser mais. É esse x da questão. Vai ser mais. Então, galera. Infelizmente. A gente tem que torcer pra não passar isso aí. Porque, cara. Parece que, tipo... Parece que, sei lá. O governo é contra o povo, cara. Eu não sei. Muito estranho isso, né? Que é tipo... Sei lá. A gente sempre torce aqui. Nosso canal, inclusive. Que, poxa. A gente sempre tenta selecionar o melhor custo-benefício. A melhor coisa barata pra você poder ter um desempenho legal. Alguma coisa assim. E você paga barato. Porque, cara. A nossa população, ela não tem o poder de compra legal. Né? Não tem, cara. Sei lá. Salário mínimo de 1.200. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer simplesmente nada. Então, assim. É bem complicado. É bem complicado mesmo. Espero mesmo que não passe isso, tá? Só queria, de fato, avisar vocês aí. Eu ainda tô comprando em Aliexpress. Eu não vou parar. É difícil eu parar. Porque, cara. Olha só. O que que acontece aqui? O que o Mercado Livre falou disso aqui, galera? Olha só. Eu vou deixar pra vocês aí o print também. Pra gente beleza. Editor. Muito obrigado. Eu agradeço. Vamos lá. Ele diz que vai combater a pirataria. Aqui, ó. Mesmo que os produtos sejam vendidos por um preço maior, haveria benefícios com a medida. Como análise de todas as mercadorias que chegariam no exterior. A Receita Federal poderia checar de maneira mais abrangente se há algum tipo de falsificação. O que ajudaria a indústria nacional, os sites e plataformas locais. Produtos falsificados. O que que seriam esses produtos falsificados? Cara. Assim. Então toda a placa de vídeo que importamos aqui é falsificado. É. Ou o celular. Quantos celulares? Ah, importou e é falsificado. Tipo. Cara. Sei lá. Cara. É muita inconsistência nisso daí. É muito. Não. Cara. Não dá, velho. Não dá. Por que que eles estão falando isso? Por causa dessa parte aí. É. Pois é. Por causa dos 5%? Pois é. Tipo. Então, ou seja. As pessoas que... Pelo que eu entendi. O mercado livre ele quer, tipo. Tem os 5% ali que vive disso. Tem estoque disso e tal. E importação, né. Tipo. Não vai... Não quer mais. Tipo. Tá. 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 Tá em prol disso daí pra não querer mais 5% de pessoas que fazem isso. Pois é. Cara. E tem muita gente que movimenta. Muita economia por aqui. Fazendo isso. Ah. 5%? É muita gente, cara. É muita coisa. Vai ver quanto não recebeu o mercado livre no último. Se recebeu, sei lá. Se movimentou 1 bilhão. Exatamente. 5%? É muita coisa. Exatamente. É bastante coisa, 5%. Cara. Eu já falei no vídeo anterior. E vou falar novamente isso aqui. É monopólio. Cara. Beleza. Aí você vai realmente ver que fica inviável comprar coisa lá na China. Beleza. Ah. Nos Estados Unidos já não tem como. Você viu ali que, por exemplo, na Amazon não tem como mais, né. Vai pagar, tipo, triplo do negócio, né. Enfim. Então vai ficar inviável. Aí o que acontece? Aí eles vão subir o preço que eles quiserem aqui. E isso é bom pra quem? Pro governo, claramente, né. É isso aí, galera. É isso aí. Infelizmente, a gente tem que, sei lá, cara. É complicado. É complicado mesmo. Por quê? Pra as grandes empresas que já tem um. Pois é. Não. Eu vi gente falando aqui. Não. Se proibirem aqui, eu vou morar perto de Foz do Iguaçu. Mas é, cara. Eles vão taxar em 60% todos os produtos que matam. Vão taxar tudo, cara. Vão taxar tudo. Bom, galera. Então, basicamente, é isso. Infelizmente, isso aí deu um passo pra frente mesmo. Pensei que ia recuar. Mas deu um passo pra frente. Se vai realmente ser efetivado, não sei. Eu vou continuar comprando em Aliexpress, tá? E assim, se você quiser comprar em Aliexpress com preço legal, acho que é agora. O que você acha? Eu acho que é agora. Eu acho que é agora. A empresa tem 90 dias pra se adequar a Aliexpress. É, 90 dias. Não tá fora da regra se você comprar agora, né? Sim. Talvez, com isso aí, talvez atrase um pouco de encomenda, etc. Mas eu acho que ainda tá tranquilo. Ainda tá tranquilo, né? Bom, basicamente é isso. Então, pessoal. Eu não vou falar. Espero que vocês tenham gostado, porque eu também não gostei. Tá? E baixo assinado, pelo que eu vi, não funcionou e não vai funcionar, né? Pode estar o Brasil inteiro com esse baixo assinado aí. Eu acho que não vai dar certo, cara. Não tem o que fazer. Poder já na mão de quem, né? De um, dois ali no máximo. Então, é complicado. Bom, então é isso. A gente sempre torce por preços melhores, né, cara? Tá complicado. Bom, é isso aí, né? Pessoal, é o seguinte. Amanhã, dia 7. É isso? Sábado? Sábado vai ter uma live aqui no nosso canal de promoções, de dúvidas de respostas e tal, né? Dúvidas de respostas é bacana, né? Mas, enfim. Respondendo dúvidas de vocês, tá? E a gente vai ver promoções da Aliexpress também. E, eu acho que assim, se você quiser comprar alguma coisa, eu acho que é agora. Minha opinião. Não vou ser o dono da verdade aqui. É minha opinião. Se é uma coisa... Se quer comprar uma coisa, é já, cara. Né? Enfim, se passar, passou. Se não passar, não passou também. Aí, continua comprando. Então, pessoal, é isso. Infelizmente, né? Mas, não ficando por aqui. Qualquer dúvida, comentários são disponíveis pra vocês poderem comentar, né? Servem pra isso, comentários. É isso aí. Então, ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E outra coisa, o nosso curso de montagem, pra vocês, segue com 25% de desconto na descrição, tá? O cupom é MAIS20. MAIS25, na realidade. É o cupom de 25%, tá? Foi por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí Um grande abraço. Obrigado.